Frutas, verduras e até mesmo aqueles tradicionais bolos de milho, trigo e tapioca. Não há dúvidas de que essa é uma clássica feira livre. O que é que tem de diferente nessa aqui? Não notaram? Então, ela funciona dentro de um shopping da cidade, ousado, né? Mas essa é a ideia da prefeitura mesmo, ousar para inovar e melhorar o empreendedorismo na capital São Luís. Mas olha só, apesar de também ter atrações culturais nesta feira, não é a mesma que acontece lá na Praça Benedito Leite, não. Na verdade, este grupo de feirantes atua no mercado há 30 anos. Quem aí já foi naquela feira toda quinta-feira à noite lá na Praia Grande? E naquela feirinha que acontece no Vinhais, dia de quarta-feira? Pois é, é desta feira itinerante que nós estamos falando. Aqui vai funcionar toda segunda-feira, assim preenchendo de vez o calendário dos trabalhadores. Estamos trazendo esse projeto de oportunizar também outros postos de trabalho, movimentar a economia e o Shopping da Ilha foi um parceiro, topou esse projeto inovador e estamos estreando hoje o projeto que se chama Feira Livre no Shopping. O espaço oferece de tudo e quando eu falo que tem tudo, é tudo mesmo. O pescado é tão fresquinho que o cliente compra o peixe vivo. A gente tem a produção do peixe e aí quando já está no ponto, a gente já traz para a feira para vender o peixe fresquinho para o cliente. Do lado da barraca de peixe tem a barraca de dindim gourmet. Na linguagem maranhense é suquinho mesmo, mas esse é diferenciado, viu? Não sei qual o segredo, mas tem feito sucesso. E este espaço é mais uma oportunidade de fazer vitrine do negócio, não é mesmo, Dani? É uma ótima oportunidade, que a princípio a gente começou com uma pequena empresa, somente em comércio com os amigos e a gente está expandindo cada vez mais. Então, veio como uma excelente oportunidade para ampliar os negócios. O que não falta nessa feira também é simpatia. Gente, nada melhor do que ser atendido com esse sorriso cheio de satisfação, né? É que dentro do shopping o pessoal vem passear, então é uma oportunidade de uma coisa nova, né? Então novidade, tudo que é novidade, bomba. E o que diferencia estes produtos dos produtos vendidos nos supermercados do shopping? É natural e no supermercado é tudo congelado. Enquanto está no ar-condicionado, está tudo bonito. Saiu de dentro do supermercado, pegou o calorzinho, você vê a diferença. É, pelo visto, os clientes compartilham do mesmo pensamento. É uma boa ideia. Gostei da atitude de fazer essa feira. Maravilhosa, com certeza. A gente está fazendo as compras lá e aqui aproveita e faz o resto das compras para casa. Muito boa.